Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim. E Beatriz Adadimaia já está fora de Cincinnati, tanto em simples como em duplas. Muito ao contrário de todas as nossas expectativas, Bia não embalou aí nesses dois torneios preparatórios para o West Open, ganhou apenas uma partida lá em Montreal. Em Cincinnati, um piso um pouco mais veloz, a gente tinha uma expectativa um pouco melhor. Claro que ela pegou uma adversária muito difícil de primeira rodada, Carolina Muchova. Muchova que vem do vice-campeonato de Roland Garros, claro que são pisos completamente distintos, mas é uma jogadora em franca ascensão, em uma fase de grande confiança. Além do que, não sei se vocês viram a partida, mas é uma jogadora muito eclética, ela faz um jogo muito bonito, ela é agressiva, mas ela sabe se defender, joga bem no fundo e qualquer bola que sobra ela vai para a rede e executa muito bem o seu trabalho de vôlei. Tem uma tenista muito completa e trabalhou muito bem a troca de direção de bola o tempo inteiro, balançou a Bia, só teve um começo melhor a brasileira, embalou, aí veio o problema da chuva, o jogo parou 3x2, mesmo assim quando ela voltou ela manteve a sua vantagem, fechou o primeiro sete, mas a Tchecas realmente se recuperou muito bem na partida, manteve a cabeça fria e a Bia teve os seus altos e baixos, acho que o saque dela ainda não está funcionando como deveria, principalmente num piso mais veloz e quando ela fica na defensiva, a coisa se torna um pouco mais complicada, principalmente diante de uma tenista esperta que já tinha vencido a Bia duas vezes, portanto sabia como jogar e ela fez isso muito bem. Agora à noite a Bia também foi eliminada em duplas, jogando ao lado de Vika Zarenka, a vitória Zarenka, então também caiu na primeira rodada em duplas e fica então, tu ficará aí parada provavelmente por duas semanas, talvez ela jogue uma torneia semana que vem, ela vai decidir isso ainda, mas se não ela vai ficar aí duas semanas paradas até o SOM apenas se preparando e treinando e não vai conseguir uma condição de cabeça entre as 16 principais cabeças, era importante porque as cabeças quanto mais altas elas evitam o encontro com as favoritas mais precoces, como cabeça entre as 16, ela só enfrentaria as melhores, as oito primeiros nas oitavas de final obviamente, caindo um pouco mais para trás, ela deve ser cabeça 19 ou 20, também não faz muita diferença, ela acaba pegando o risco de pegar jogadoras mais fortes mais cedo lá em Flush Medos, vamos torcer aí, temos bastante tempo pela frente para ver o que vai acontecer. Também sobre o tênis feminino, que vai ser o assunto do podcast do meu bate-papo desta semana, o Brasil teve aí dois bons torneios, importantes torneios, caracterizados aqui em quadras nacionais, em quadras duras, o End Open, que foi bancado pela Confederação Brasileira de Tênis, fez uma etapa em Feira de Santana, no interior da Bahia, muito bem escolhido, aliás, essa ideia de levar o tênis, interiorizar o tênis, levar o tênis para outros centros, outros lugares para mostrar o tênis para mais gente, diferentes torneios assim, que obviamente são menores, não tem tantos jogadores conhecidos, embora tenha vindo aí a Mladenovic, que já foi uma tênis excepcional, já foi o número de duplas inclusive, mas obviamente não são tênis tão conhecidos, então você interiorizando, você dá um destaque, aquele evento se torna um grande evento para a cidade, e o tênis pega uma carona legal nisso, né, e lá em Feira tivemos a excelente Semana de Laura Pigossi, que levou o título, bastante legal, e em seguida o tênis feminino voltou para Brasília, que também sempre é um polo importante, né, nós temos eventos lá em Brasília, foi realizado na Arena BRB, e também foi um evento muito legal, muito bem organizado, Sport TV transmitiu as rodadas decisivas dos dois campeões, campeonatos, também foi importante para mostrar, todo esse cenário do novo tênis brasileiro, muitas jogadoras novas também entrando na chave, e lá a Laura foi até a semifinal, e a Carol Menigene veio dupla, coisa importante para a gente, né, pode, são torneios, um é um ITF 60, outro foi um ITF 80, né, então dando umas pontuações de segundo escalão, mas muito importantes para o tênis brasileiro, a Laura, por exemplo, subiu mais de 30 posições no ranking, com esses dois bons resultados, o Botoli fica perto da, entre as 135 e 140 do ranking, né, conforme ela se sair agora nesta semana, e pode até ter uma posição de cabeça de chave no quadro do Assop, o que também ajuda muito, né, no quadro do Assop, que você precisa ganhar três jogos para avançar a chave principal. E a Carol, a Carol avançou 250, recuperou, na verdade, né, porque a Carol já teve melhor no ranking de duplas, hoje ela tinha caído bastante, e ela com o seu título, ela pôde recuperar 250 posições, foi ali para a faixa das 350 de novo, muito importante. Se a gente der uma olhada no ranking, comparar até o ranking masculino e feminino desta semana, após esses dois grandes eventos, vocês vejam a disparidade que nós temos em relação à realidade do tênis feminino no Brasil e do tênis masculino. Hoje, mesmo com esses torneios importantes, com bastante jogadoras podendo somar pontos, nós temos 18 jogadoras apenas classificadas no ranking de simples, enquanto o masculino tem 51. Alguns até já encerraram a carreira, caso do Belut, mas constam ainda lá 51 nomes no ranking masculino de simples. Nas duplas, um pouquinho melhor, nós temos 23 meninas em duplas, ranqueadas, classificadas, e 57 homens, quer dizer, também uma quantidade muito maior, muito mais expressiva. Só vamos lembrar que o feminino não classifica qualquer tenista que entre nos torneios diferente do masculino, as meninas têm que pontuar em três torneios diferentes, ou, ao menos em um e dois torneios, ela somar 10 pontos no ranking. Então, existe uma regra um pouquinho diferente para o ranking feminino, talvez por isso, nós poderíamos ter um pouquinho mais de nomes aqui, mas, de qualquer forma, isso não muda muito o quadro, porque é muito mais expressiva a participação masculina do feminino ainda, e como nós estamos vivendo um grande momento do tênis feminino, é legal realizar esses eventos e a gente poder crescer esses números, e, obviamente, da quantidade, nós vamos tirar cada vez mais qualidade. Aproveitando todo esse gancho, o podcast vai bater um papo com a Laura Pigossi, como eu disse para vocês, com ótimos resultados, campeã e semifinalista aqui do End Open, com vocês, um bate-papo rápido com o Laura Pigossi, que agora já está lá na Colômbia. Laura Pigossi, antes de mais nada, parabéns pelas tuas ótimas semanas que você teve, título em Feira de Santana, semifinal em Brasília, e obrigado pela tua presença aqui no podcast de Tênis Brasil. Começa contando para a gente como é que foram essas duas semanas jogando aqui na quadradura. Primeiramente, queria agradecer os parabéns. Essas duas semanas jogando em quadradura foram bem especiais, acho que principalmente pelo fato delas terem sido no Brasil. Eu não estava 100% fisicamente, eu quase acabei não indo para a primeira semana, mas estou muito feliz pelo fato de que eu fui, eu estava trabalhando bastante no físico, na recuperação, para poder manter meu corpo 100%. devido a uma pequena lesão que eu tive no WTA de Hamburgo, na semana anterior. Então, eu fiz bastante tratamento em Barcelona, mas eu sabia que eu não ia conseguir ter todas as máquinas em Feira de Santana, então, por isso, eu não tinha certeza se eu ia para a primeira semana ou não. Mas daí, no último dia, eu decidi que eu ia, e se eu não conseguisse jogar, eu ia para São Paulo, ia continuar meu tratamento, mas no primeiro dia choveu, então, eu tive um dia a mais, e tudo foi indo, e no final, acabei ganhando o torneio. Também fui super bem em Brasília, e estou muito feliz. Gosto bastante de jogar em quadra rápido, eu tive vários resultados em torneios um pouco menores, e também nas Olimpíadas, que me trazem muito boas memórias. então, nada, muito feliz com essas duas semanas. Você me parece estar com um novo treinador, isso certamente sempre gera motivação. O que é que você exatamente está procurando com essa novidade, tanto em termos técnicos, como em termos táticos? Não, na verdade, eu não estou com um novo treinador, eu treino na mesma academia, eu só estou viajando com um treinador diferente do que eu costumava viajar. Mas é sempre igual, é a mesma maneira de trabalhar, eu tenho meu técnico em Barcelona, eu trabalho com o Geroma Puentes, e nada, é só o que está viajando comigo, o que é diferente, mas estou gostando bastante dele, ele é muito parceiro, sempre está muito pendente, então, acho que isso realmente faz a diferença quando eu estou jogando, ou ele também tem um astral incrível, ele é muito bom, e nada, acho que está dando certo. Jogar dois bons torneios aqui no Brasil, eu acho que deve ser bem especial, né? Como é que foi essa troca de experiência que você teve, principalmente com as brasileiras da nova geração, que é uma das finalidades desses campeonatos? Sim, jogar torneios assim desse nível e ainda poder jogar em casa, acho que é o sonho de qualquer brasileira, eu infelizmente não consegui participar da semana de treinamento da Confederação Brasileira em Feira de Santana, eu queria muito, mas infelizmente com essa pequena lesão que eu tive no WTA de Hamburgo, eu tive que ficar a semana inteira em casa, em Barcelona, tratando, eu comecei a jogar, voltei a jogar só na sexta-feira, então infelizmente eu não consegui estar com as menores nessa semana, mas durante a semana de Feira de Santana eu consegui treinar com várias também na semana de Brasília, consegui treinar com a Carol também, eu acabei jogando com a Olivia, então eu acho isso muito importante, principalmente para estar com elas, tentar passar o máximo de experiência da minha carreira para elas, acho que eu consigo ajudar bastante em vários momentos, e só o fato de estar perto, estar compartilhando essas coisas, eu acho que também motiva bastante, motiva bastante elas. Você optou por morar fora do Brasil já há algum tempo, você acha que foi o caminho mais indicado para você mesmo? Sim, eu optei por morar fora do Brasil, mas eu acho isso bem pessoal, eu acho que pode ser que não sirva para todo mundo, mas eu, Laura, precisava amadurecer como pessoa, como jogadora, eu também queria poder estar perto de vários torneios, treinar, ter bastante gente para treinar, diferente, na mesma academia que eu estivesse treinando, então eu acho que isso, para mim, Laura, fez muita diferença, eu acabava sendo muito apegada à minha mãe, e ela acabava fazendo muitas coisas para mim, então o fato de eu morar fora, eu tive que cozinhar, lavar roupa, pequenas coisas que no final fazem a diferença quando você está dentro da quadra, você tem que resolver seus problemas, suas coisas sozinhas, e não tem ninguém para te ajudar, sabe? E quais são os prós e os contras dessa vida fora do Brasil, afastada de famílias, dos principais amigos, como é que é isso tudo, Laura? Acho que os prós e contras de morar fora, você tem que abrir mão de várias coisas, da sua família, dos seus amigos, aniversários, datas importantes, muitas vezes você acaba não estando presente, ou acaba voltando para o Brasil duas vezes no ano, ou às vezes quando tem algum outro torneio, três no máximo, mas eu, Laura, gosto, eu gosto de onde eu moro, eu gosto do meu treinamento, então meus pais também sempre tentam ir para a Europa, ir me visitar, ou ir em algum torneio, tentar encontrar esse balanço, para também tentar deixar as coisas da melhor maneira possível e mais fácil, com menos saudades. Laura Bigosi, obrigado por ter seu papo aqui no Podcast Tense Brasil, sei que você está aí na correria, já está em Barranquilla, já passou uma rodada, muito bom, e obviamente jogando um torneio importante e de olho no qualificatório do US Open. Parabéns e ficamos aqui na torcida. Obrigada a vocês por me receberem aqui, foi um prazer e um beijão. Este foi o Podcast Tense Brasil, com José Newton Dalsim. E aí E aí